Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negaram pedidos de abscorpos em que a Defensoria Pública queria redução da pena aplicada a um homem condenado por tráfico de drogas. O acusado foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão após ser preso com 22 pedras de crack em São Paulo. A Defensoria Pública pediu a redução da pena em grau máximo, dois terços, alegando que ele é réu primário, tem bons antecedentes, emprego e residência fixa e não integra organizações criminosas. A turma acompanhou o voto da relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, que negou o pedido alegando que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, o acusado praticava o tráfico de drogas de forma habitual. A defesa havia pedido ainda que fosse determinado de ofício o cumprimento da pena em regime inicial mais brando que o fechado, mas a ministra Carmen Lúcia ressaltou que a questão já havia sido decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido.